Música Celebrando a vida foi o tema da confraternização natalina do programa Sol Nascente que é mantido pelo Gedema, grupo de esposas de deputados do estado do Maranhão O momento de pandemia não foi esquecido, mas é claro que não poderia faltar música, dança e muita alegria Afinal de contas, mesmo diante das dificuldades, ainda há o que se comemorar Estamos aqui hoje celebrando a vida porque temos muitos motivos também de agradecer a Deus por estarmos todos juntos de saber que todos os nossos alunos estão bem de saúde, que a equipe está preservada também e isso nos dá muitos motivos para agradecer As alunas da oficina de dança coreografaram a música Imagine, de John Lennon Música A letra fala em esperança, sonho e um mundo melhor e diz muito neste momento A professora celebrou a boa apresentação das garotas Tudo isso foi estudado de uma forma que o retorno presencial ele era feito com um certo distanciamento durante as aulas A própria coreografia foi pensada sem contato, já que é uma modalidade que pode ter contato E de fato, a gente também teve que trabalhar muito o psicológico das crianças Os alunos se empenharam e deram um show em suas apresentações A Laine lembra do esforço para aprender a música que ela apresentou com os colegas A gente teve muita dificuldade sim, mas quando a gente está preparado mesmo, a gente consegue Ao fim das apresentações foram distribuídas cestas básicas E foram renovados os laços de união e expectativa de um novo ano A Laine lembra do esforço para aprender a música que ela apresentou com os colegas A Laine lembra do esforço para aprender a música que ela apresentou com os colegas